O Museu da Imagem e do Som está com uma exposição em fotos e vídeos sobre o Pantanal. Entre os assuntos estão a cultura do Estado e o trabalho do corpo de bombeiros às queimadas. Mato Grosso do Sul, da imagem e do som. Esse é o tema escolhido aqui no nosso Estado. Uma viagem dividida em três etapas. Apresentação, problemática e resolução. As fotografias sensíveis mostram o trabalho intenso dos bombeiros para controlar as chamas do incêndio que atingiu o Pantanal em 2019. A gente tem a apresentação, onde a gente mostra o Pantanal do ponto de vista dos nossos cantadores, dos nossos cineastas, dos nossos fotógrafos. Depois a gente tem a questão das queimadas, onde a gente dividiu uma parte para apresentar o problema das queimadas. E a terceira parte seria a conclusão dessa história, como que está sendo a restauração do Pantanal e quais são as iniciativas de sustentabilidade e de restauração das áreas atingidas pela queimada. Quem passar por aqui vai conseguir ter um olhar como os artistas do nosso Estado sobre um dos maiores biomas do mundo, o Pantanal. São registros históricos e também mais atuais. A gente está com essa exposição, com a temática que envolve a questão das queimadas, em parceria com o Pantanal e o Etilandes. A gente tem não só a exposição fotográfica também, mas a gente se preocupou com a questão da sonoridade, a ponto de nós trazermos algumas representações musicais do Mato Grosso do Sul. A nossa viola de coxo, que é patrimônio imaterial de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, nacional patrimônio que foi registrado nacionalmente pelo IPHAN e por Mato Grosso do Sul no nosso Estado. A ONG Mulheres em Ação no Pantanal também está presente na exposição, mostrando a iniciativa nas comunidades para a produção de mudas e plantio em áreas afetadas pelas queimadas. Ação importante para a restauração do Pantanal. Trabalhamos, sempre trabalhamos com parcerias, junto ao Corpo de Bombeiros, junto às outras instituições. A Mupan e a Wetlands International agradecem essa parceria e essa forma de mostrar o que tem, as iniciativas, os esforços, para que tenhamos um Pantanal saudável e com pessoas envolvidas, empoderadas para um ambiente que sempre nos orgulha. Na exposição, é possível ver o forte trabalho e intenso do Corpo de Bombeiros, para evitar que as chamas se alastrassem ainda mais. Uma das fotografias foi tirada pelo próprio subtenente do Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul elabora planos de ação todo ano. Todo ano tem uma equipe que se prepara, tem um período de preparação, um período de resposta e de responsabilização também. Então, conforme foi dito aqui, todo ano a gente está lá, trabalhando. Todo o trabalho que foi feito, todo mundo que se empenhou de alguma forma, se pudéssemos ter a foto de todo mundo que esteve empenhado nas ações. Mas é uma gratidão muito grande a gente receber esse reconhecimento, ser convidado para colocar um pouquinho do nosso trabalho aqui. A exposição fica aberta até o dia 31 de maio. Uma boa oportunidade para conhecer mais sobre o nosso Pantanal.